Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do Repórter NBR. O presidente da Petrobras anunciou no início desta noite que o Conselho de Administração da empresa avalia a abertura de capital da BR Distribuidora. O repórter José Luiz Filho acompanhou tudo e traz as informações para a gente. Pedro Parente fez o anúncio em primeira mão durante a palestra de encerramento do evento organizado pela Bolsa de Valores de São Paulo, Associação Brasileira das Companhias Abertas e pelo Instituto Brasileiro de Relação com Investidores. A abertura de capital é a venda de ações de uma empresa no mercado, no caso a BR Distribuidora. Segundo o presidente da Petrobras, a venda de ações da BR Distribuidora vai trazer mais recursos para a companhia. O percentual de ações que serão colocadas à venda e a forma como será feita essa abertura de capital estão em estudo e estas e outras questões serão definidas e apresentadas ao mercado no mês de julho. De São Paulo, José Luiz Filho. Cidadãos e empresas vão ter condições especiais para negociarem dívidas com a União, com descontos que podem chegar a 90% dos juros e 50% das multas para quem pagar o débito à vista. É o Programa Especial de Regularização Tributária e a adesão pode ser feita a partir de 3 de julho. Podem aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária empresas e pessoas físicas que tenham dívidas com a Receita Federal ou que já foram incluídas na dívida ativa da União, vencidas até o dia 30 de abril deste ano. Quem aderir ao programa terá a oportunidade de pagar as contas com descontos. No valor à vista, o desconto será de até 90% no valor dos juros e 50% das multas. Já as dívidas com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional serão de até 25% nos honorários advocatícios e nos encargos. A estimativa do governo é que 200 mil contribuintes façam adesão ao programa e que sejam negociados cerca de 200 bilhões de reais. Só para este ano deverão ser arrecadados 10 bilhões de reais com o programa. Todo o processo de adesão será feito pela internet a partir do dia 3 de julho e o prazo vai até o dia 31 de agosto. A adesão só será confirmada depois do pagamento da primeira parcela ou do valor à vista. O valor da parcela mínima será de 200 reais para pessoas físicas e de mil reais para pessoas jurídicas. O endereço da Receita Federal na internet é receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Ney Pereira. O Banco Central estima uma inflação menor este ano. É o que indica o relatório trimestral de inflação divulgado hoje. Pelos cálculos do Banco Central, a inflação oficial medida pelo IPCA deverá ficar em 3,8%. A estimativa de crescimento foi mantida em 0,5%. Divulgado e vendido no mundo inteiro como um produto supostamente terapêutico, um brinquedo tem atraído a atenção de crianças no Brasil. Mas o Inmetro alerta que esse brinquedo, aparentemente inofensivo, pode causar acidentes, especialmente em crianças menores de 6 anos. Tem de todas as cores e diferentes formatos. Alguns até com luzes de LED que produzem efeitos visuais atraentes. Com três pontas, a graça do hand spinner é fazê-los girar em diversas posições. Assim, o brinquedo tem conquistado crianças em vários países e já virou febre no Brasil. Hoje é um dos produtos que mais se vende na feira dos importados, né? É o hand spinner e tem muita procura mesmo. Márcio garante que por aqui a brincadeira conquistou até os adultos. Já brinquei e passei por meus filhos e aí está indo. É realmente um produto bem bacana. Apesar de ser vendido há pouco tempo no Brasil, o brinquedo não é novidade. Ele foi inventado há duas décadas com o propósito de ajudar crianças com autismo ou déficit de atenção a lidar com a ansiedade. E é só encontrar crianças para comprovar o sucesso dos pequenos discos giratórios. No intervalo desta escola em Brasília, não foi difícil achar um grupo se divertindo com os hand spinners. Todo mundo tenta, todo mundo brincando. Eu comprei faz uma semana e foi muito divertido porque ele realmente desisteça. Mas não há nenhuma comprovação das propriedades terapêuticas. Além disso, essa brincadeira também pode trazer riscos. E o Inmetro alerta. O hand spinner não é indicado para crianças menores de 6 anos. Um cuidado importante que o responsável deve ter ao adquirir o produto é comprar sempre um brinquedo que tenha o selo de identificação da conformidade do Inmetro. porque ele representa que o produto passou por ensaios físicos, químicos, mecânicos, toxicológicos. Outro alerta importante para as crianças maiores de 6 anos que sejam sempre usados com a atenção dos pais e responsáveis. Um sistema que determina a posição de pessoas, veículos, aeronaves, embarcações e que não é o americano GPS. O Brasil, em parceria com a Rússia, já conta com quatro estações do GLONASS, um sistema russo de monitoramento por satélite. A repórter Mara Knup explica melhor como funciona. Na tela do celular, qualquer um pode ter acesso à informação. Até para ir a algum lugar que não conhece. Esse administrador diz que utiliza um aplicativo. Principalmente pelo Waze eu cheguei, dá o lugar certinho. A atualização dele é mais rápida, então as ruas, as avenidas, quando tem modificação é bem mais rápida. Isso só é possível com o funcionamento do sistema de georreferenciamento por satélite. Um deles todo mundo conhece, o GPS. O outro é o GLONASS, um sistema que chegou ao país há três anos por meio de parceria entre os governos de Brasil e Rússia. O GLONASS é parecido com o GPS, um sistema americano. Os dois servem para determinar a posição de pessoas, veículos, aeronaves ou uma embarcação no globo terrestre. O acordo entre Brasil e Rússia permitiu a instalação de quatro estações de monitoramento. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco, e duas em Brasília, na Universidade Federal. Vários equipamentos vieram da Rússia, como antena, laser de alta intensidade, máquinas e aparelhos de comando. A contribuição que nós estamos fazendo para a sociedade, ela está voltada para as melhorias na qualidade do serviço da aviação civil, dos sistemas de georreferenciamento. As estações são operadas por profissionais da Agência Espacial Brasileira e da Agência da Rússia, e servem para desenvolver pesquisas nas universidades. O projeto GLONASS, no Brasil, ainda prevê a instalação de mais estações de monitoramento. Mais duas instalações, e aí que seriam localizadas mais na região amazônica do Brasil. O sinal do sistema GLONASS melhora a precisão dos nossos dispositivos de localização. O Brasil começa a desenvolver, nessas unidades acadêmicas, nessas universidades, conhecimento aprofundado do que são esses sistemas de navegação. Na Rússia, o presidente Michel Temer avaliou positivamente os resultados obtidos pelas universidades brasileiras na utilização do sistema russo de satélite. Eu conversei com o presidente Putin sobre a cooperação em outras áreas-chave para o desenvolvimento de nossos países. Nosso objetivo é colocar a parceria com a Rússia também a serviço de nosso progresso científico e tecnológico. Avaliamos também positivamente os resultados obtidos por universidades brasileiras no uso de sistema russo de navegação por satélite, o GLONASS. E nós queremos expandir essa experiência. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.